Música Bom, primeiro parabéns ao AB daqui da cidade, ao AB de Santos, que tem os 85 anos, estamos realizando muito dignificantemente para a sociedade, para a OAB e os advogados, com esse evento hoje muito bonito. E essa integração entre as associações e a OAB é muito salutar, né? Porque é a união, nós temos que ter a união da classe, dos advogados, para enfrentarmos os balcões, os juízes, os interpérios todos que nós temos. Na minha parte da associação trabalhista, com a reforma trabalhista, tivemos e temos muito trabalho ainda a enfrentar, e com a parceria da OAB a gente tem feito seminários, inclusive vamos ter um agora, dia 16 de abril, começando, 16, 17, 18 de abril, esse ano. Vamos ter um seminário trabalhista com presença de juízes, nativa, muito combativo agora nessa reforma trabalhista. E vamos ter em outubro também o CONAT, que é um congresso internacional que nós vamos ter, em parceria com a Abrat e a minha associação, e o apoio da OAB Santos também nesse evento. Vai ser em outubro, no Mendes Convention, de 10 a 12 de outubro. Com certeza. Primeiro, parabenizar a nossa OAB, que é a segunda maior subsessão do Estado de São Paulo, o Estado que mais tem representatividade na federação. E eu quero dizer que a nossa associação, esse ano, completa 75 anos. Faremos uma belíssima festa, se Deus quiser, com parceria também da nossa grande irmã, a Associação Trabalhista, que sempre fazemos os eventos em conjunto. E nós vamos fazer, inclusive agora, em maio, uma feijoada. Como sendo diretora social, foi impostada agora, foi uma grata satisfação do meu presidente no convite, né? E fazer a parceria, porque a nossa intenção é sempre agregar os advogados, né? Para que, nessa luta que a gente tem diária, né? Da vida cotidiana, profissional, um espaço para a gente poder rir, descontrair, abraçar os colegas, que isso é muito importante. E essa é a nossa primordial intenção. Porque os cursos, apesar de termos, vamos deixar para a ATS, vamos deixar para a UAB, e a gente vai fazer festa. Santos hoje conta com aproximadamente 90 mil idosos. A nossa comissão, ela está fazendo plantões todas as segundas e segundas-feiras de cada mês, das 11h ao meio-dia, na Casa 2, aqui do advogado, na Praça José Bonifácio 55. Nós damos orientações jurídicas gratuitas aos idosos da sociedade em geral e também aos nossos colegas advogados. Orientações em relação ao consumidor, em relação ao direito previdenciário, orientações em relação ao direito bancário, às vezes alguma dúvida, que para nós é uma simples dúvida, mas para eles é de suma importância, como o que fazer quando eu não paguei o IPTU, o que fazer quando eu perdi o meu cartão do banco. Então, são dúvidas que nós acabamos nos orientando. E muitas das vezes, quando há uma demanda, há necessidade da demanda judicial, nós nos encaminhamos à Defensoria Pública e ao Cadoge, quando necessário, quando eles cumprem os requisitos para a justiça gratuita. Senão, nós encaminhamos que eles procurem um advogado de confiança deles. Existe bastante procura. Os idosos, à medida que nós fazemos a divulgação, eles acabam confiando e vindo até a OAB, porque a OAB é a casa do povo. Então, eles sentem confiança na comissão, sentem confiança na diretoria e eles vêm até nós para esclarecer dúvidas, pedir, às vezes, uma simples orientação. Então, está sendo muito gratificante. Nós estamos muito felizes, a comissão está muito feliz e é muito bom lidar com eles. Bom, são muitas as conquistas. Nós estamos plenamente realizadas aqui na comissão. Inclusive, a abertura da comemoração dos 85 anos foi com o evento da Mulher Advogada, onde nós discutimos a mulher na mídia social e fizemos um desagravo ao feminismo, que é muito importante, que todos tenham conhecimento. O feminismo é igualdade de direitos e é o nosso trabalho aqui na comissão da Mulher Advogada é divulgar isso e sempre perseguir igualdade de direitos, respeito e dignidade para todos. Em Santos, nós temos 8 mil advogados, mais da metade são mulheres. Cada vez se forma mais mulheres, né? Então, isso está fazendo com que se equivale ou até que passe. A nível nacional, nós somos 49% dos quadros da OAB e existe um movimento nacional chamado OAB Mais Mulheres, aonde se trabalha pela maior participação das mulheres dentro da OAB e na política nacional, para que a gente possa ocupar espaços e que possa trabalhar e ajudar a sociedade a ser cada vez mais igual, com maior respeito e igualdade de direitos para todos. Primeiramente, parabenizar a OAB esses 85 anos e muito mais contente saber que a nossa entidade, a Associação dos Advogados de Santos, também está fazendo 75 anos e, nesse momento, as duas bem juntas, as duas trabalhando conjuntamente através de esportes, através culturais, sociais. O que a gente mais gostaria é dar essa continuidade. Fizemos ontem a festa de Páscoa, temos outros eventos para estar juntos. Bom, fiquei muito satisfeita por ter primeiro pertencido ao último bienio, como diretora de relações públicas e, agora, de novo, nesse bienio. Eu acho que eu tive essa oportunidade também de me juntar à OAB de Santos, que também está me chamando agora na Comissão de Cultura e Eventos. E essa união, para nós, 85 anos da OAB, 75 anos da Associação, me deixa bepeada. É muito bom. Eu pretendo fazer um bom trabalho na divulgação, na comunicação e na união de toda a classe. Primeiramente, eu quero cumprimentar o Luiz Fernando e toda a diretoria, por conta dos 85 anos da ordem. A importância é que a instituição é uma das mais importantes do país. E eu estou de conselheira e eu espero que a advocacia somente se engrandeça com esta mais uma data natalina do aniversário da ordem. E parabéns à Advocacia Santista pelos 85 anos. Hoje a ordem é comemorar. Vamos festejar os 85 anos da Subseção de Santos com um show de humor no Teatro Coliseu, que é um teatro magnífico, um patrimônio cultural da cidade de Santos. E já fomos recebidos por um vinho. Então, tudo tende a crer que vai ser muito divertido o show. A OAB tem a sua função social dentro da sociedade. E os advogados, eles incorporaram isso, trouxeram as suas contribuições, um quilo de alimento. É sempre bom, né? Ajudar. Então, hoje a gente, vamos comemorar, vamos nos divertir. Hoje, inclusive, é permitido piada de advogado, tá? Tenho certeza que vai ter piada de advogado. Não tem jeito. É evento de advogado, ele vai querer brincar com o público, até para ter uma empatia, mas é brincadeira. Afinal de contas, nós temos que saber quando é brincadeira e quando é sério. E eu tenho certeza que hoje ele vai brincar. Cada convite tem que entregar dois quilos de alimentos. E as entidades são cadastradas lá na OAB. Nós temos diversas entidades que os advogados indicam para a gente. Por último, nós vamos visitar uma associação dentro do Santo Lipa, dentro do Guilherme Álvaro e dentro da Santa Casa, que ajudam, inclusive, as pessoas, as familiares de crianças que estão com câncer. Então, precisam também de bastante doação. Também temos várias entidades da Uismênia de Jesus, a Casa da Vó Benedita. Então, geralmente, as entidades que os advogados nos indicam, entendeu? E, assim, a OAB tem essa função social também, de o pouco que a gente faz ajuda muito essas entidades, viu? Inclusive, a gente vai começar até amanhã uma campanha, agora, eu sei que está um pouco até em cima da hora da Páscoa, de caixas de bombom. Eu conversei com vários advogados, inclusive, eles falam, não, eu vou dar cinco caixas, eu vou dar dez. Eu falo, nossa, a gente precisa de cem caixas, então, acho que rapidinho a gente vai conseguir, entendeu? Então, eu acho que mobiliza, porque, às vezes, a gente não tem acesso, a gente quer ajudar, mas ninguém pede para a gente, a gente fica meio, às vezes, não quer dar dinheiro, porque não sabe direito para onde vai. Então, assim, você dando alimento, né? Então, eu acho que fica mais fácil para poder ajudar. E, assim, eu acho que fica mais fácil para a gente, mas ninguém pede para a gente, mas ninguém pede para a gente, mas ninguém pede para a gente.